Olá, estamos começando Viva Mais, mas o seu programa de saúde, o nosso programa de saúde é sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom começar o programa e hoje nós estamos começando totalmente diferente, vocês vão descobrir coisas assim nossas, quem tem o Miguel no Instagram ou eu, vocês já sabem que a gente adora uma musiquinha também, né? O Miguel está sempre gravando e tocando violão, de vez em quando eu até boto eu lá no teclado de vez em quando, mas a gente adora música e a gente acredita, eu tenho certeza que faz muito bem para a saúde, mas hoje a gente trouxe gente que sabe que isso faz bem para a saúde, a gente tem aqui conosco a Maynê Sassi, o Pedro Sassi, a Maynê sabe muito de musicoterapia, que ela é psicóloga de formação, mas ela gosta de dizer que ela é professora de música, né Maynê? Então o Pedro Sassi também é professor de música, mas eles tocam, eles arrasam, eles tocam muito bem e nós estamos hoje, o Miguel não precisa apresentar o rapaz ali do violão, né? Que não toco nada, vou acompanhar o pessoal, mas eu sou médico e músico frustrado. Toca muito, toca muito. Mas a gente tem uma cantora maravilhosa aqui, Giovana Vedove, tá? Promete muito, vocês ainda vão ouvir muito falar dessa mulher. E a gente vai agora, nós vamos começar com uma musiquinha, vamos começar com uma música para vocês e depois a gente volta para falar de musicoterapia, porque música é saúde, né Maynê? Vou até arrumar teu microfone aqui para te falar. Ah, eu acho que é um violino. Ah, um violino deu uma viradinha, mas já tá bom. Ele tá desligado agora. Ah, vai atrapalhar com o violino. Não, verdade. Então tá. Você pode dizer que música nós vamos começar? Ah, nós vamos cantar com Over the Rainbow, além do arco-íris. Na verdade eu adoro essa música, foi cantada no casamento das minhas filhas, quem cantou foi a Patrícia, filha do Miguel, também tem uma voz linda. E nós vamos ouvir agora Giovana Vedove cantando, Pedro Sassi no sax tenor. Ele toca um instrumento de sax mais maravilhoso que o outro, estão ali os instrumentos. Miguel no violino. No violão. No violão, desculpa. Miguel no violão, Maynê no violino, que também toca muitos instrumentos, ela toca flauta de todos os tipos, ela toca teclado, melhor do que eu. Mas hoje vou estar eu no teclado aqui, tá? Então vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. 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 Amém. 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 Então, hoje a gente começou um programa diferente, né, Mi? Mas a gente tem que agradecer os nossos parceiros, né? agradecer a La Tabla, Eduardo, que sempre empresta esses móveis maravilhosos, a Boutique dos Lustres, que fez essas luminárias lindas, a Romanza, a Graça Brenner, nossa arquiteta, que é ela que conseguiu tudo isso para nós, que deixa esses cenários lindos. Ela já enfeitou de Natal o nosso cenário. A Império Persa, de lá, faz toda a diferença dos tapetes do nosso cenário, ficam lindos. Lá na Império Persa tem um tapete e peça mais lindo que o outro, é de enlouquecer. Quem não conhece a loja ali na Nilo Peçanha, vá, que é uma surpresa, é uma caixinha de presentes. É linda a loja, sobe no segundo andar, é um tapete mais maravilhoso que o outro, sem dizer os móveis que tem no andar de baixo. A Camicado, a Belas Artes Persianas, esses papel de parede, as nossas almofadas, muito obrigada. A Belas Artes Persianas tem uma coisa mais linda que a outra. O Zafari, onde economizar é comprar bem, só tem frutas maravilhosas, produtos maravilhosos, agora é Natal, é só comprar coisas boas, né? Nosso parceiro há um tempão, né? Nossa, desde que começou o programa, né? O programa já vai fazer oito anos e há oito anos que o Zafari é o nosso programa. E a gente já quer convidar, né? Se inscreva no nosso YouTube. Entre lá no YouTube, bote canal do programa Viva Mais e se inscreve, é gratuito. Nós temos mais de 600 programas de saúde. Então, assim, só com gente maravilhosa, programas bons pra você saber cada vez mais, conviver mais, com mais qualidade de vida, né? E a Filozon, melhor aparelho de ozônio que existe. É o que nós usamos. E nós estamos aqui hoje com a Maynê, com o Pedro Sassi. A gente acabou de gravar com a Giovana, né? Com a Giovana Vedove. A voz muito bonita e a moça mais bonita ainda, né? Linda. Olha o sorriso do pai já disse, não é parecido contigo, tia? Ainda bem. Não, é muito bonito. E a mãe é lindíssima também. Então, ela cantou. Quem não assistiu o primeiro bloco, dá pra entrar lá no YouTube e assistir. Dá pra entrar na página do programa Viva Mais e assistir. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. A voz dela matou. E a gente estava muito bem acompanhada, né? Me deu. Deu pra disfarçar bem que a gente estava com o Pedro e com a Maynê. Dois professores de música tocando conosco. Eu estava realizada. Eu estava realizada tocando com a Maynê e com o Pedro. Daí não dá pra errar, né? Não dá. É o que eu fazia quando o Mário estava vivo, o Mário Barros, né? De vez em quando eu postava tocando alguma coisa junto com o Mário. Então, a gente pode errar tranquilo, dá pra tocar tranquilo. Se a gente errar, vocês dão um jeito de consertar, então pra nós está muito bom, né? Eu sempre dizia pra Maynê, pro Pedro, eu dizia assim, olha, meu sonho é um dia gravar com vocês. Tocando com vocês. Eu estou realizada agora, Maynê. Sejam bem-vindos no programa. Obrigada. É uma delícia tê-los aqui conosco hoje. Obrigada. Primeiro que a gente adora vocês, conhecemos vocês da vida toda, são amigos queridos, são pessoas que a gente adora e vocês sabem muito. Começa a ficar difícil a gente falar isso, né? Porque são amizades de mais de 40 anos, né? Daí a gente já começa a dizer a idade que tem, né? Mas tudo bem, não temos problema. Não tem problema a gente estar jovem, saudável, né? Diz que a ordem dos fatores não altera o produto, né? É, aquela cabeça, o bom é que a cabeça continua a mesma, né? É verdade. Então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que a gente adora, nós quatro, né? Que é música e a importância dela. Na verdade, Maynê, a gente queria falar um pouquinho da música e a importância que ela tem na vida das pessoas. E tu, como também psicóloga de formação, é professora de música, sabe muito de musicoterapia, que a gente conversa bastante sobre isso. Podia falar um pouquinho que influência tem a música na vida das pessoas? O doutor Miguel tinha, há pouquinho, já dado a resposta. Que ele se sente um músico frustrado, né? Um atleta frustrado. Por quê? Porque eu faço meia boca isso, né? Eu espero que eu opere bem, pelo menos. Não, mas vê só assim, ó. Como é importante a música, que ele foi buscar um suporte por trabalho principal, que é a medicina. E a música permite que a pessoa consiga se manter equilibrada, principalmente quando tem uma profissão que é muito estressante. Que é de muita responsabilidade, que eu vejo a medicina, é de grande responsabilidade e o estresse toma conta da pessoa. Chega um ponto que a pessoa precisa de uma terapia de apoio. E essa terapia de apoio vai buscar na música, nas artes plásticas ou até no esporte. Tudo isso. Sabe, mas quem esteve na clínica, vocês já estiveram ali, eu tenho na minha sala de consulta, eu tenho um violãozinho. Eu tenho vários violões, alguns eu ganhei do Mário e da família dele. Eu tenho um de estimação que foi o que o meu pai me deu de presente, que é um daqueles de Jorge ainda feito à mão, né? Fato à mano, né? Que tem já seus 40, eu ganhei com 12, tem 45 anos, né, o violão. É isso? É, 45. E o que eu faço é isso que tu falou, né? Eu tenho assim, na sala de consulta, por quê? Porque entre um paciente e outro, e a clínica de cirurgia plástica, a gente faz outras coisas além de cirurgia plástica, mas a clínica de cirurgia plástica, muitas vezes em sequência, entram três pacientes para perguntar sobre mama, por exemplo. Então, a conversa é sempre a mesma. Dali a pouco, entram mais dois para falar sobre nariz. E a conversa é a mesma, apesar de que para o paciente, ele está perguntando uma novidade. Para quem está respondendo, a gente sabe até a ordem com que eles vão fazer pergunta. E se a gente não muda um pouquinho o ambiente, fica muito monótono. Então, às vezes, assim, a secretária diz assim, ó, agora é esse aqui, digo, ó, espera um minutinho. Entre um paciente e outro, toca uma musiquinha. Recarrega a bateria. Recarrega a bateria. Isso faz com que eu saia do mundo, né? Eu vou para outro... E por que que recarrega a bateria? Eu estava escutando a Dani falando na medicina quântica. Nós somos pura energia. Frequência, né? Somos frequência. As nossas células são frequência, elas têm som. A nossa participação no mundo é um mundo sonoro, onde nós fazemos som. O mundo nos devolve o som. Nós criamos os instrumentos que usamos hoje, tentando imitar os sons da natureza. A nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, todos eles têm som. E isso é o que dirige a nossa vida. Quando a gente se sente estressado, desgastado, a necessidade da realimentação vem para poder reequilibrar o estado emocional da pessoa. Principalmente, como eu disse, quando a profissão, uma profissão que exige, assim, uma concentração de 100%. O médico não pode estar 80% concentrado. Não dá para errar, né? Não dá. Não dá para voltar. Não dá. Não dá. Tem que ser 100%. E isso desgasta muito a pessoa. E o que é que recarrega a parte artística, principalmente a música, pelo fato de trabalhar com frequências de som. Tem um trabalho muito interessante, que eu fiz uma postagem, aliás, eu repostei da filha, né, que a Dani mexe muito com física quântica, né, medicina quântica. E eu repostei, tem no meu Instagram, eles fizeram, colocaram no microscópio moléculas de água, partículas de água, né, em microscópio de alta definição, microscópio eletrônico, microscópio que pega bem pequenininho e com sons diferentes. E dependendo do som que era feito, a molécula da água se reorganizava diferente. Então, pessoas emitindo palavras rudes, com raiva, a molécula se organizava de um jeito. Tanto que tem... Perto de um monastério. Monges rezando, né? E as moléculas se colocavam de formas diferentes. Exato, exatamente. E nós somos frequência, né? Tudo que existe na natureza, a textura, as cores, são frequências, são comprimentos de ondas diferentes. Exato. Diz que, inclusive, um dos maiores problemas que existe de suicídio, de... A gente nem gosta de falar muito disso, né? Mas são as pessoas que não escutam. Ou... Que vivem num mundo sem som, né? Ou que escutam um determinado tipo de música... De barulho, né? De ritmo que vai acelerando de tal forma os batimentos cardíacos que a pessoa chega num... No estresse... No estresse que explode, né? Explode. Então é quando vem esses comportamentos, assim, que inexplicáveis. E, Maynê, eu vou te fazer uma pergunta, mas nós vamos responder logo depois do primeiro comercial, porque nós já vamos para o segundo bloco. Quem não toca, adianta só escutar? Ajuda a aliviar a atenção? Resposta para o próximo bloco. Resposta no próximo bloco. Não sai daí. Só da live, nós vamos dar um... Nós vamos dar uma paradinha, mas a gente já volta. Não sei se ficam sabendo o que a gente fala. A gente não vai desligar aqui do Facebook. Vocês fiquem aí conosco. Eu te amo. A gente não vai desligar aqui do Facebook. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Que a gente se conhece há tanto tempo. E a gente está falando sobre música. A importância da música na vida das pessoas. O Pedro Sácea é muito profissional. A Maynê também. E a Maynê tem um adendo que é psicóloga. Então ela pode nos explicar. Tem a formação. Não atuo como. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu tocava. Porque eu toquei muitos anos na sinfônica. Ou eu tocava na sinfônica. Ou eu tinha um consultório. A Maynê tocou na OSPA. Professora da URGS de música. O Pedro Sácea tocou a vida toda como músico. Profissional da música. É profissional também. Músico militar. Foi músico militar. Tá vendo como a gente aprende coisas que a gente não sabia? E eles tocam não um instrumento só, mas vários instrumentos. Ah, isso é verdade. Isso a gente podia contar, né? O meu carro-chefe é o violino. Nossa, que lindo. Eu comecei com o violino. Tinha sete anos. Pedi com cinco anos. Não me levaram a sério. Achavam que eu não sabia o que era violino. Compraram um piano, compraram um acordeon e o meu violino. Fiquei esperando. E aí eu comecei a estudar. Com sete anos, consegui. Um violino muito grande. Que me atrapalhou muito porque a posição ficou defeituosa. Porque ele era grande. Por isso que para as crianças então dão um menorzinho? Quer dizer, não é só pelo tamanho, mas sim pelo posicionamento. Por causa da posição. Eu tive que adaptar o meu tamanho. O violino era muito grande. Naquela época não faziam violinos pequenos como hoje fazem, né? E da minha experiência hoje, eu oriento que a criança comece com a flauta doce. Por quê? A flauta doce sai tocando no primeiro encontro. O violino não. O violino leva anos para se tornar independente do professor. Até ele entender como é que funciona o instrumento, leva tempo. É um instrumento difícil de tirar o som também, né? De tirar o som. Tem que ter muita vivência de cantar, de ouvir música, de ter experiências de música em casa, na família. E a flauta, o som está pronto. É só fechar o buraquinho certo, sai o som. Além de que, a leitura musical é a mesma. E se vai começar com o violino, são dois problemas. Um, de conseguir segurar o instrumento e tocar afinado. E o outro, de fazer a leitura. Então, se começa com a flauta, é fácil o instrumento de tocar. Sai tocando na primeira aula. A criança que tem necessidade de ver o produto final imediatamente, sai satisfeita. Se é com o violino, não. Mas os instrumentos que tu toca também, né, Sassi? É, o trompete é o mais danadinho de todos. Porque tem que fazer a nota, né, também, né? A nota não está pronta. A nota do trompete é complicada. É diferente do violão e do piano, né? O violão tu ainda tem que apertar direitinho. Aí vem a musculatura, tem que estar pronta, né? Mas a nota está pronta. É, a nota está afinada. E no violino tem que desenvolver o ouvido para conseguir tocar afinado. Porque o que acontece, quem começa com o violino toca parecido. Parecido. Às vezes a gente tem que ler qual é o nome da música para identificar que música está tocando. Mãe, eu tinha feito uma pergunta antes de entrar no comercial, tá? Mas aí, quase que tu dá uma resposta boa agora. A flauta é fácil de aprender a tocar. É fácil de aprender a tocar. Então, quem não sabe tocar nada, é igual tu tocar ou tu só escutar música? Tá. Aí vem a flauta, além de tudo, de ser fácil, é terapêutica. Porque te ensina a respirar corretamente. A criança respira corretamente até uma certa idade. O que é respirar corretamente? Usar o diafragma. E o adulto, quando a gente pede para fazer uma respiração, o que ele faz? Enche o peito, né? Assim, ó. Então, enche metade do pulmão. Aí, se vai tocar um instrumento que precise de uma nota longa, não tem ar suficiente. O que os médicos fazem? Orientam fazer natação. Quando o quê? Porque se estudassem, tocassem a flauta, consertariam o problema. Eu tive vários alunos com problema de asma e que, de repente, esqueceram da asma. Eu até perguntei a asma como é que está, melhorou. E teve um até que me disse assim, que asma? Tinha esquecido que era asmático. Sabe que uma das formas, na crise asmática, de fazer com que melhore, é fazer soprar balão ou fazer força, que a gente chama de manobra de valsalva, né? Contra a pressão. E já pensou que coisa boa. Procede, né? Quer dizer, se ele está fazendo isso com um instrumento de sopro, né? No meu caso específico, eu, quando nasci, o médico de própria mãe foi a óbito. Eu demorei muito e a coisa estava muito... Depois de alguns determinados processos lá, conseguiram fazer eu reanimar e ver. E eu tive bronquite asmática, assim, daquelas crises violentas, desde que nasci praticamente. E eu fui com essas crises por três ou quatro vezes. Os médicos vêm em casa naquela época, em 1948, 1949. E por muitas vezes, eu até conto para a Maynê, que eu estava tão mal, tão mal, 40, 41, 42 de febre, aquelas crises horríveis. Os médicos irem até o corredor, onde estavam meus avós, minha mãe e pai. E não passa dessa noite. Isso eu escutei três ou quatro vezes em criança. E isso foi se prolongando até eu ter uns nove, dez anos de idade. Quando eu descobri o trompete. E ninguém queria deixar eu tocar o trompete de jeito nenhum. Imagina, tem medo de fazer força, né? Não, o que é isso? Bota essa porcaria fora e tal. E eu insisti, fui teimoso, insisti, insisti, comecei a tocar. E eu sempre tinha aquelas crises violentas, né? E quando eu estava com 13, 14 anos, começaram a se perguntar em casa, o que é que houve? Porque nunca mais teve nada. E até hoje eu toco trompete, trompete, estou com 73 anos. E ele faz... A gente precisa... Os colegas erraram por alguns anos, né? O teu tempo de vida. Erraram por alguns anos. Então, eu tenho essa experiência do que ele pode fazer. Até mesmo com quem tinha uma doença gravíssima como eu tinha. Terrível. Eu tinha que estar me cuidando o tempo inteiro porque dava as crises e as crises eram fortíssimas. E outro caso que eu tive foi de um advogado que eu dava aula numa escola. Estava dando aula, o diretor da escola veio. Preciso falar contigo logo após a tua aula. Eu fui. Era um senhor, um advogado, que o médico tinha mandado ele ir numa escola de música para que ele tocasse um instrumento de sopro. Quando eu terminei, eu fui conversar com a pessoa lá. Tinha 65 anos de idade. Estava com uma capacidade pulmonar muito baixa. Precisava. Eu disse para ele, bom, nós poderíamos começar com um sax. Não, eu gosto de trompete. Aí eu me assustei. Porque para uma pessoa de idade o trompete é perigoso. Não pode tocar sentado. Não pode tocar de pernas abertas. Tem que ter cuidado com os tímpanos por causa da trompa de eustáquio, que é o equilíbrio do tímpano. Então, uma série de coisas. As vias aéreas superiores, tudo tem que ter cuidado. Aí eu conversei com ele se realmente ele iria atender as determinações. E ele atendeu. E eu comecei a dar aula para ele. Seis meses depois, ele foi fazer uma nova avaliação. Já tinha melhorado um pouco. Um ano depois, ele já estava com uma qualidade muito boa de vida. Eu fui até um ano e meio dando aula para ele. E ele passou a trabalhar novamente no escritório dele, porque ele já não tinha mais condições. Então, o exercício pulmonar forçado é incrível o que ele pode fazer. Outra coisa interessante é quando, tipo o piano, instrumentos que a gente tem que usar, os dois lados do cérebro, né? Sim. É uma das formas de não deixar envelhecer. Prevenção de Alzheimer. Isso é uma coisa, isso não estou falando nenhuma novidade, né? Isso a gente vê noticiário e reportagem o tempo todo. Na musicoterapia até aconselhável algumas obras exatamente para desenvolver a inteligência da criança. Isso até ainda no ventre materno. Eu tive, assim, situações e experiências vividas e observadas de uma colega que tocava na sinfônica e estava grávida. e ela tocava contrabaixo. Chegou um certo momento em que houve descolamento da placenta, por causa da vibração do instrumento. Que loucura foi. Foi uma coisa bem interessante. Ela precisou entrar de licença. Quando essa filha teve a idade já de poder estudar música, ela foi estudar comigo. Começou com a flauta. Começou com a flauta soprano, que por ouvido, até vou mostrar, a soprano, por ouvido dela, era irritante. Ela estudou um pouquinho, se alfabetizou, né? O som é agudo. Se eu toco a mesma coisa nessa, o som é mais grave. As duas são lindas para ouvir. Ela não aguentou essa flauta, passou para essa, não aguentou essa, passou para o violino, passou para a viola, passou para o oboé, nada. O que ela toca hoje? Ela não gostava do som, é isso? Do som, era muito agudo. Era muito agudo para ela. O que ela toca hoje? Contrabaixo. Ah, contrabaixo. Era o som que ela ouvia quando estava no vento de uma terra. Era o som grave, era o som do contrabaixo. Meus quatro filhos têm uma voz muito boa, têm uma afinação muito boa, e os quatro tocam instrumentos. Por quê? A vivência, né? Em casa, né? Em casa. Então, isso é muito importante. Tu fizeste a pergunta assim, se quem não toca, se só ouvindo ajuda, muitíssimo. Eu fui criada escutando música. O meu pai era apaixonado por tangos, boleros e valsas. Então, essas músicas eu escutava desde que tinha lá meus dois, três anos. Isso fica gravado na tua formação. Ainda bem que teu pai tinha bom gosto, né? Se fossem algumas músicas que estão tocando hoje em dia, ia... Não, mas daí... Pode contar que ia ser alguém estressado, alguém muito nervoso, neurótico. É que nós temos que partir do seguinte princípio. A música é formada de ritmo, melodia e harmonia. Algumas músicas hoje são só ritmo. Cadê a melodia e cadê a harmonia? É difícil. E tem mais um detalhe, né? E muito repetitivas, né? Imagina a pessoa ficar escutando a noite inteira. Eu digo imagino porque assim, ó, eu já fiz, já fui, né? Eu fui acompanhar a namorada mais nova nessas baladas aí que... Eu saio surdo daquele troço. É. Eu não aguento muito tempo. Pode contar que essa geração vai ter problemas de surdez bem cedo. Bem cedo. É sempre o mesmo ritmo? Sempre a mesma batida? Aquilo me agride de um jeito que eu boto o ouvido no travesseiro, fica... Como quando o ritmo é muito repetitivo e um ritmo assim que é penetrante, a aceleração cardíaca acompanha. A respiração também. Também. Então a pessoa acaba adoecendo. Vai adoecer. Porque... Não, e como diz o estudo aqui, o nosso corpo é feito de água. É. Se a música é tão ruim assim, as moléculas do nosso corpo ficam mal, né, Mãe? Ficam mal. Exatamente. Quer dizer que posso ficar tranquilo que não é coisa de velho só. Não, 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 não. Absolutamente, né? Eu digo, pô, eu não aguento mais algumas coisas que eu não aguento, né? E existe, assim, já estudos feitos de seleção de músicas para determinadas situações. Por exemplo, que é assim, se está estressado, quer descansar, vai escutar aqueles compositores do romantismo, Schubert, Schumann, Debussy. São músicas calmantes que trazem, assim, um repouso até para os batimentos cardíacos da pessoa, né? Se quer, para mulheres grávidas, é muito bom escutar Vivaldi, para quem está grávida. Porque Vivaldi, ele era violinista, então ele soube... É uma coisa, assim, que eu acho que vem de Deus, que não tem outra explicação. Saber montar e combinar os sons e as notas, porque é a coisa mais deliciosa de se tocar no violino Vivaldi. É uma delícia. Para desenvolver os dois hemisférios cerebrais, a inteligência da criança, a mulher grávida pode escutar Mozart, principalmente os divertimentos de Mozart. Sabe que tem terapias... Gente, essas dicas de musicoterapia são... Tem terapias com músicas específicas, com sons específicos, né? Inclusive vibrando diferente em cada ouvido, porque o único sensor... Isso é uma curiosidade, tá, pessoal? O único sensório que mesmo em coma continua presente é a audição. Captando a audição, exatamente. O cara pode não estar falando, pode não estar enxergando, pode não estar sentindo, mas a audição continua. Continua, exatamente. Então tem lugares em que eles fazem terapia, inclusive em pessoas em coma, com sons. E fizeram também experiências com crianças, principalmente essas crianças que nascem, às vezes, de sete meses, não é? E que sentem muito não estar no útero materno, reproduziram os sons do líquido do útero materno para acalmar essas crianças. Existem essas experiências. Crianças que choram muito colocam a gravação dos batimentos cardíacos da mãe para escutar. Porque é isso. O sensório não adormece. Ele não se anula. Ele continua... O Laia Ribeiro fez um compilado, aliás, já existia. Ele colocou num CDzinho para otimização cerebral. Então são sons assim, de batidas parecidas com o coração, de sons de flauta e de água. Sim, isso. Isso aí tu coloca no ouvido para dormir, mas tu relaxa de um jeito... O som da água é o útero materno. Relaxa de um jeito que em seguidinho o cara está dormindo. Exatamente, exatamente. E tinha como curiosidade, antes da gente entrar no próximo bloco, quando eu operava na Santa Casa, que está fazendo residência, de madrugada, eventualmente tinha emergência, né? E às vezes estava tudo tranquilo. A emergência era uma emergência, mas era uma cirurgia tranquila. Era um apendicite, alguma coisa assim. Uma coisa fácil de resolver. E lá pelas tantas, dependendo do dia, no meio da cirurgia estava todo mundo irritado. Nós nos demos conta depois do que era. Tinha um colega anestesista que ele botava umas músicas, daquelas de rock pesado. E às vezes estava tranquilo, estava todo mundo gritando entre si, né? Tanto que eu opero com música na sala, mas são músicas selecionadas, né? Eu também, eu preciso operar as minhas cirurgias, eu faço implante... A gente dorme mais tranquilo, né? Eu preciso operar com música. Porque elas estão realimentando, não somente as minhas, mas também... Eu vi o que aconteceu com a água quando botaram um rock pesado. O que aconteceu com a molécula da água? É, ela se desorganiza, né? Se desorganiza. Se desorganiza. Se a gente fosse olhar com o microscópio os flocos de neve, eles vêm tudo em... Parecem estrelas, flores, não é? Vêm assim, é lindíssimo de se ver. É muito lindo. Você que está assistindo a live aí, ou quem botar... DR Miguel Sorrentino abriu o Instagram, né? Eu fiz uma postagem sobre isso, é muito interessante ver o jeito que as moléculas se organizam, dependendo do som que se faz. E nem só do som instrumental, musical, até da própria linguagem. Sim, da linguagem, linguagem rude. É interessante ver também que os monges, eles abençoam o alimento antes de comer, né? Nós temos esse hábito também, né? Por causa da nossa religião, né? A diferença que faz na água quando ela é abençoada antes. Então, é um bom hábito você agradecer o alimento antes de comer, até porque todas as moléculas vão ficar boas. E como é bom agradecer, né? Estudos comprovam, isso também é científico, né? Que lugares onde se faz oração, então, em igrejas, a frequência e a vibração é muito boa. Então, por que não você fazer oração na sua casa, né? Imagina a vibração na sua casa, que delícia, né? Fica a dica, né? O canto gregoriano é uma das músicas que está, assim, no topo de energias positivas que aqueles sons emitem. O canto gregoriano. Eu estive uma vez, era em Olinda, e fui num mosteiro, e bem na hora que as freiras começaram a cantar, eu pensei, nossa, morri, estou no céu. Porque era lindo. Eu tenho paciente que acordou assim, a gente dá um sedativo, era um gurizão mais novo, lá de repente, acho que ele acordou, ele sentou na mesa, estava tocando ave maria, ele deve ter pensado. Eu estava carregando ele, foi muito engraçado, porque ele levantou, regalou os olhos, falou, ah, eu estou sendo perda, eu falei, deita de novo. E foi, assim, a necessidade de eu aprimorar o trabalho que eu faço como educadora musical, que me levou a estudar psicologia, não com a finalidade de ser psicóloga e ter uma clínica, não. Para eu poder entender como melhor usar a educação musical. Porque eu enfrentei, assim, diversas situações que eu precisava ter mais conteúdo para entender o que estava acontecendo. Tive um aluno que caiu de uma árvore e ficou com, bateu com a cabeça, ficou com sequelas. Era uma criança, ele devia ter, no máximo, quatro anos. E eu fazia educação musical com eles, musicalização com eles, um grupinho. E ele não conseguia nem caminhar no ritmo. Mas, e eu queria, assim, ó, como é que eu posso ajudar essa criança a perceber que ele está fora do ritmo, a ajudá-lo. Foi, fui trabalhando durante um ano inteiro e proporcionando para ele marchas, brincadeiras, atividades onde ele teve que se concentrar para acompanhar o grupo e criar também situações. Por exemplo, era uma brincadeira assim, ó, eles iam caminhando em círculo, no ritmo. I, 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 eu caí, até fiz dodói aqui. Para quem é músico, eu estou usando um intervalo de terça, né? Então, simples de memorizar. E quando terminava, até fiz dodói aqui. Tinha que parar e mostrar onde tinha se machucado. Aí, então, eles tinham que criar cada um um lugar diferente para não imitar o colega. E isso foi, assim, desenvolvendo no grupo a atenção, a concentração, a criação, que tinham que criar situações diferentes. E cada vez a gente inventava uma situação que eles tinham que participar e criar. Isso aí foi fazendo com que essa criança se encaixasse no ritmo. E quando chegou um momento, eu disse, nossa, não tem mais aquela dificuldade, aquele problema. E assim foram vários, vários, assim. Fui me dando conta com o tempo. Violinistas, por exemplo, se é muito agitado, vai... Eles vão, assim, direcionando, se concentrando. E é uma coisa, assim, que deixa a gente muito feliz. Quando a gente nota que teve uma mudança naquela pessoa. É que não tem como ser diferente, né? Porque para tocar um instrumento, ele tem que estar concentrado no instrumento. No instrumento. E no violino, mais ainda, que tem que ser 100% de atenção por causa da afinação. Então, não tem idade para tocar flauta, por exemplo, se quiser? Não. Qualquer idade? Qualquer idade. Qualquer idade. E mesmo tu contando que tu ensinou o irmão Sácea a tocar, já? É, já tinha, já era bem adulto. Para poder pegar o sax. E num dia, né? Num dia, ele fez dois anos de... Tudo bem que o senhor é muito inteligente, mas tudo bem. Gente, nós vamos para o próximo intervalo e a gente já volta, porque a gente quer preparar aqui que a gente vai tocar mais uma música para vocês. A gente já volta. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha seis anos de medicina, três anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Legenda Adriana Zanotto Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Legenda Adriana Zanotto 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 Eu ligo o teclado e, por FaceTime, eu toco e ela canta. Ah, então é assim, um momento, vó, neto, que é uma delícia. É por FaceTime, pelo telefone, mas ela adora. E ela fala só inglês e ela diz, one more, vó, one more. Eu preciso ficar tocando, eu tenho um almozinho da Disney. E eu fico tocando as músicas da Disney pra ela e ela cantando. Que beleza. Então, ela lá nos Estados Unidos e eu aqui, mas a música conecta nas duas. E ela adora que eu toco as músicas que ela canta. Então, a música faz bem também, né? É, é isso. Nós temos lá em casa um livro que foi provado que qualquer pessoa, principalmente até uma criança, se conseguir tocar um instrumento, aumenta em 10 a 12 pontos o QI. É, os divertimentos de Mozart fazem isso. Então, gente, fica o recado. E a gente quer agradecer muito, Pedro e Wainé. Olha, vocês são muito bem-vindos aqui. Que a gente possa, que essa seja a primeira de muitas vezes que a gente traga vocês aqui. E o Pedro e o Wainé, eles são tão maravilhosos, que lá na igreja, eles não só ensinam todas as crianças e os jovens, como ainda eles dão os instrumentos. Eles são assim, ó. Pessoas que, assim, ó, são impossíveis da gente explicar quão maravilhosos eles são. Eles são líderes de música na igreja, eles ensinam, eles dão os instrumentos. Olha, tem palavra pra explicar quão maravilhosas essas duas pessoas são. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, viu? Sem palavras, viu? E nós vamos terminar dizendo pra vocês que a gente adora estar com vocês. A gente se encontra semana que vem. A gente quer terminar tocando uma musiquinha que a gente adora pra vocês. Vamos lá? Vamos. 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 Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto